Gente, agora eu tô saindo, vou dar um pulinho lá, ver se eu consigo comprar umas coisinhas com 100 reais Vocês vão me acompanhar pra ver que compra que eu vou fazer E vou aproveitar, vou levar esse, levar, tem uma amiga minha que hoje tá fazendo aniversário Vou levar um presentinho pra ela, que é 4 toalhas de prato E tem uma outra amiga minha, o Perigueto, que chama Isabelle Que eu vou levar também 4 toalhinhas pra ela de presente Que ela fez aniversário semana passada, eu não dei nada nela Então tô indo levar a lembrancinha delas e fazer umas comprinhas e vocês vão me acompanhar Vou aproveitar e já vou botar esse lixo na rua Porque tem sempre um lixinho Vem subindo, que tá aí Aí minha casa, aqui que minha filha vai fazer a dela O que minha filha vai fazendo, vai fazer um negócio pequeno pra ela Aqui que é a obra que minha filha vai fazer Minha filha tá fazendo aqui Pode ir ou tá curta, tem que fazer devagar Tô chegando aqui no mercado, gente Aí vão ver com 100 reais Aí eu tenho que comprar as coisas e pagar ainda umas continhas com Deus Aí vão comigo que vocês vão acompanhar tudo que eu vou fazer E eu resolvi botar a coroa, vocês viram? Resolvi causar um pouco, fazer uma coisa diferente pra vocês Vou pro mercado de coroa como precisa Olha, gente, vem Eu sinceramente tô adorando o creme O creme que tá no cartaz, né? Minha coroa tá direitinha? Eu vou lá no açúcar Vou montar o bruto primeiro Porque depois de sobrar eu vou mostrar as coisas que eu quero Ah, gente, vou dar uma paradinha aqui Com o alho também que eu vou Eu vou montar aqui Vou montar pelo menos 200 gramas desse alho Esse alho tá um preço excelente Não, mas a gente tá, a gente tem paciência Porque a gente não pode andar pra cá A gente tem que ter paciência, né? É Gente, já sei o alho é hoje, não me menou Vou comprar uns 200 gramas Será que mais um pouquinho que eu comprei ontem Será que mais um cacinho que eu comprei ontem Aí vai dar por 15 dias pra frente Gente, eu comprei o alho Eu já comprei só uns 200, mas deu 300, deu 4,20 Dá pra mim segurar Vou comprar só o que tiver em conta O que não tiver barato, eu não vou comprar Eu vou me acompanhando Que agora eu vou pegar um pouquinho de cebola Cebola tá R$ 1,59 Aí eu vou pegar um pouquinho É, né? A diferença é só o tamanho A diferença é só o tamanho Então eu vou levar pequena Mesmo que eu gosto de abrir uma cebola E usar a cebola toda E a gelada é R$ 1,59 Essa aqui é R$ 1,39 Eu vou levar essa Vou levar essa aqui Eu achei açúcar R$ 9,99 Achei o peito de frango Por R$ 5,39 o quilo Aí eu comprei um pacotinho Deve dar uns 2 quilos 2 quilos e pouco aqui Comprei o açúcar Comprei a cebola R$ 1,39 E o alho Preço de ouro Agora eu vou atrás do arroz Vê se eu acho um arroz com preço bom Feijão Vamos ali comigo Que eu vou procurar agora um arroz Tem um arroz na promoção aqui? Arroz Onde que tá o arroz, gente? Ih, eu pensei que eu tinha visto arroz aqui Ah, tem arroz de figueira 5 quilos 12,39 Vai esse mesmo Tô vendo que feijão não vai dar Feijão não vai dar pra comprar aqui Porque eu não tô vendo feijão até R$ 5,00 Como eu bato feijão pra render Você pode ser qualquer feijão Pode cozinhar mais ou menos Que eu bato e pronto Até R$ 5,00 eu compro Mais de R$ 5,00 eu não compro feijão Então é um absurdo você achar caro E ir lá e comprar Aí, gente, eu vim aqui no mercado Fazer essas compras Fazer umas comprinhas Porque, na verdade, a compra do mês Nós só vamos completar pra poder empurrar o mês Pra ver se vai mais um pouco Aí eu comprei, ó 5 quilos de açúcar Comprei uns 2 quilos de peixe e frango Comprei 5 quilos de arroz Comprei esse pouco de cebola que eu vou pesar ainda O alho deu R$ 4,20 Eu tinha botado no meu orçamento R$ 2,00 de alho Tô comprando R$ 4,20 Vou levar esse a mais porque tá na promoção 3 leites, tá R$ 2,49 cada Esse óleo é só 750 ml Mas eu vou levar assim mesmo Que é um jeito de você economizar E gastar até menos óleo Porque, normalmente, as garrafas de óleo é 900 ml Só que isso aqui é que minha filha falou Ah, mãe, é 750 Eu falei, é bom que gasta menos Porque nós temos que fazer isso Então esse aqui saiu a R$ 2,50 Que eu levou no esse mesmo E o caldo que não, que eu levou no esse Deixa eu arrumar minha coroa aqui, gente Porque, princesa, não pode ter com a coroa torta Vou levar, vou levar também mais um pacotinho de pígado de frango Porque cada meio quilo tá R$ 1,99 É o que tá mais em conta, eu vou levar Já tá empurrado aí de semana Vou comprar um giló, tá? Não tô tendo nada em conta aí É R$ 1,99 Aí eu vou levar um pouquinho de giló Nada nem é nada Eu faço com mangú Faço com mangú Faço com mangú Faço com jalinho com mangú de feijão E eu tô com a comida pronta Eu vou um giló assim Também é só que eu vou levar agora Aí eu não vou levar mais nada, não E aí E aí E aí E aí E aí E aí